Se você disser que é um desafio no amor Sabe o que é de mim, provoca imensa dor Os privilegiados que eu invito a você Eu posso apenas o que tenho As imocências de você ficar Meu comportamento de agência musical Eu mesmo entendo quando eu vou comandar Que este é o passado, esse é o mundo do que eu Eu quero me frenar o passado, não sei o que é o presente Eu quero te desafinar, eu vender o coração Fotografar você, minha honra em força Revelarmos a sua enorme eternidade Só não poderá calar assim o meu amor É neste alma, que a voz é toda e reportar Você, a sua música, esqueceu o principal Eu quero o peito dos desafinados Ponto, pego a te calar Eu quero o peito dos desafinados 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 Música 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 Música